Vocês podem até morar em um bairro, mais ou menos, em uma cidade, mais ou menos, em um país, mais ou menos. Vocês podem ter um prefeito, mais ou menos, um governador, mais ou menos, um presidente, mais ou menos. Vocês podem ter a segurança, mais ou menos, saúde, mais ou menos, e educação, mais ou menos. Vocês podem tomar um café da manhã, mais ou menos, um almoço, mais ou menos, um jantar, mais ou menos. Vocês podem querer, mais ou menos, gostar, mais ou menos, namorar, mais ou menos. Vocês podem até mesmo achar que o passado foi mais ou menos, que o presente é mais ou menos, que o futuro será mais ou menos. Porém, o que nós não podemos, de maneira alguma, de modo algum, é amar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, crer em Deus mais ou menos. Caso contrário, correremos o seríssimo risco de sermos apenas pessoas, mais ou menos. Obrigado. É o texto, esse é o texto do Chico Xavier, tá bom? Mais ou menos. Mais ou menos.